A paz do Senhor, amém? A paz do Senhor, amém? Alguém veio aqui adorar ao Senhor? Eu vim aqui adorar o meu Senhor. Minha primeira vez na Bahia, é uma honra estar aqui, louvando a Deus, engrandecendo o nome dele, que Deus abençoe o pastor presidente, o pastor Arilson, muito obrigado, a missionária Valkyria, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, toda honra, toda glória, toda adoração, toda exaltação, todo poder, todo domínio, seja dado para o Senhor. Aleluia. E eu quero profetizar para a sua vida em nome de Jesus. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa a crente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada, esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Armadilha preparada pra você é uma guerra espiritual que você não vê, sabe? O inimigo rodeando, querendo atacar, mas o Senhor dos Exércitos chegou aqui pra guerrear. Você crê, meu irmão! Ele vai exaltar o humilhado, Ele vai abater o exaltado, Ele entra contigo no fogo, e caminha no fogo ao teu lado, Ele vai confundir o inimigo, Ele vai se livrar do perigo, Ele vai travejar contra eles, Ele vai esconder no abrigo, Ele livra do arco de longe, Ele livra da lança de perto, Ele queima o sarro no fogo, Ele é provisão, Seja no vale ou na caverna, Nosso Deus está sempre perto, Deus vai fazer uma coisa nova, Vai mudar a ser... Dentro da pequena, Vai fazer surpresa a crente aqui na terra, Você crê, meu irmão! Deus já ganhou essa batalha, E o inimigo bateu em retirada, Esse problema até parece grande, Mas pra Deus... Essa muralha aí, Pra o nosso Deus é nada, Esse gigante aí, Pra o nosso Deus é nada, Essa doença aí, É nada... Aleluia! 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 Depressada aí, Pra o nosso Deus é nada, Uma vermelha aí, Pra o nosso Deus é nada, Esse levante aí, É nada... Pra o nosso Deus... Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai travejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele quer ter uma das suas mãos Que eu quero profetizar pra sua vida Que o meu Deus Ele está sempre contigo, meu irmão Declare isso Deus vai fazer Dentro da pequena Pode fazer surpresa Crente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema que aparece Grande Levante as suas mãos Essa muralha aí Pra o nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra o nosso Deus é nada Você crê, meu irmão Que tudo que não provém do Senhor Está batendo em retirada Em nome de Jesus A tempestade aí Pra o nosso Deus é nada O mar vermelho aí Pra o nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra o nosso Deus Esse levante Esse levante aí Vamos declarar Pra o nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra o nosso Deus É nada É nada Esse levante que eu vou louvar agora Está fazendo parte da minha vida Parte do meu ministério Todas as vezes que eu entrava no meu quarto Sem saber de nada Que ia acontecer Através desse louvor Eu louvava ele O momento que eu estava passando Se referia O louvor Que a minha mãe me mostrou Há cinco anos atrás E Viralizou Explodiu Graças a Deus E é muito bom dizer Que adorar ao Senhor É o que sustenta-me de pé Exaltar ao Senhor Em meio às dificuldades É o que mantém A minha vida de pé E eu sempre mostrava pro inimigo Eu não vou perder a guerra não Eu não vou perder a batalha não Porque é maior aquele que está comigo E essa música É uma conversa com Deus E eu estava dizendo assim no meu quarto Sabe Deus Eu não preciso transformar Pedras em pãs para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar Eu quis sustentar-me De pé Eu não vou Não vou perder E te amar Te louvar Em meio às tentações É mais que estratégia Eu posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai Chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Ele está cuidando de tudo Meu irmão Eu não preciso Eu não preciso Transformar Pedras em pãs Para provar Que no deserto tu é O que meu irmão? Cuidando de mim De lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar Levando as suas mãos E declaro isso em nome de Jesus E te adorar Eu quis Sumentar-me De pé Eu não vou Não vou perder Ah E te louvar Te louvarei É mais que estratégia Eu posso não ver o amanhã Mas hoje Nessa consagração eu sei Que esse deserto vai Chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Ele cuida de tudo Minha mão Mil cairão ao seu lado E dez mil à tua direita Mas você A tua casa Não será atingida Te adorar É o que sustenta-me Eu posso não ver o amanhã Eu posso não ver o amanhã Eu posso não ver o amanhã Eu profetizo na sua vida Que esse deserto já chegou ao fim O Senhor está cuidando de ti Eu posso não ver o amanhã Eu posso não ver o amanhã Eu posso não ver o amanhã